Você sabia que o Richarlison já foi muito arrogante com um outro jogador da seleção brasileira? Em janeiro, Tottenham e Arsenal se enfrentaram pela Premier League, com os Gunners levando a melhor com uma vitória por 2 a 0. Já com o Arsenal ganhando o jogo, Martinelli foi cobrar um escanteio próximo de onde os jogadores do Tottenham, inclusive Richarlison, estavam aquecendo. Por ser um companheiro de seleção, que até foi junto com ele para a Copa do Mundo, Martinelli deu a mão para o pombo para cumprimentá-lo. Mas o camisa 9 do Tottenham se recusou a dar a mão de volta, deixando o jogador do Arsenal no vácuo. A atitude arrogante com o companheiro de seleção gerou muitas críticas a Richarlison, e muitas pessoas começaram a dizer que ele estava se achando depois dos gols na estreia da Copa do Mundo. Depois do jogo, ele até tentou se justificar, dizendo que não cumprimentou Martinelli por estar de cabeça quente por conta do jogo. Mas até hoje, muita gente não engoliu essa desculpa.